É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabota ou mata Quarta, quarta, com pressuota, com pressuota Quarta, quarta, com pressuota, com pressuota Quero ver tu balançando quando ruga me bater Vai loira, safado e bota jaca Quero ver tu balançando quando ruga me bater Vai loira, safado e bota jaca Quero ver tu balançando quando ruga me bater Vai, toma, toma, toma Beijo que o bonde toma, na noite toda toma Beijo que o bonde toma, na noite toda toma Beijo que o bonde toma, na noite toda toma Beijo que o bonde toma, na noite toda toma Tema, capital do bem Tema, 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 tema Tema, 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 t Obrigado.